Que tal começar o ano de 97 adquirindo um espaço verde em São Paulo? Que olha, vou te falar uma coisa, nem no interior acha mais, hein Marcos? Tá difícil, hein? Gente, a 3 minutos da Marginal, acesso facilitado, facinho, né? Sem dúvida. Aqui na freguesia do... aqui era uma antiga fazenda? Exatamente. Qual a área? A área hoje é de 36 mil metros quadrados. São 36 mil metros? Exatamente. São reservados 10 mil metros para a construção dos edifícios e 26 mil metros de área preservada. Tá vendo? A área verde preservada, 26 mil metros. Lazer, eles vão preparar essa área de lazer com pista de cooper, com churrasqueiras, com quiosques, com playgrounds. Já imaginou você descendo da sua casa, vamos fazer um cooper, vou no parque. Tá dentro do seu condomínio, ó. O prédio vai ficar assim, são nove prédios, né? São nove prédios, quatro apartamentos por andar, dois elevadores e garagem no subsolo. Isso é importante, no subsolo, porque nada de garagem descoberta, né? E uma infraestrutura comercial aqui na frente da avenida. Quer dizer, você vai ter lojas, padarias, enfim, toda a infraestrutura, toda a segurança de um condomínio para você ficar tranquilo com a sua família. Agora, o apartamento é um três dormitórios, suíte, mas banheiro social. Tem também sala para dois ambientes, né, Marcos? Exatamente. Terraço, garagem no subsolo. Tudo isso para você ter muito conforto, qualidade de vida e tudo para a sua família ter aquele espaço gostoso e tranquilidade. Olha, agora o que eu estava falando, a área verde do empreendimento. É brincadeira. Dá só uma olhada no que eles vão conservar aqui de área verde. Então, você vai ter toda a segurança, toda a infraestrutura para você ficar tranquilo junto com a sua família. São 26 mil metros de área verde. Fala a verdade. Você não acha que em São Paulo, hein, aqui na freguesia do O, o Inocop Bandeirantes traz para você. Aí você fala assim, mas são três dormitórios com tudo isso, área verde, é muito caro, Marcos. Não é, né? Não é. Realmente não é. Um apartamento de 71 metros e meio, você tem um valor de 59.680 reais. O importante é citar o seguinte, o Inocop não tem fins lucrativos, né? É uma associação com a finalidade social. Certo. Só a finalidade social. Então, isso reduz os valores porque é um preço de custo real. Sem dúvida. E você não pode perder. Você tem várias opções. Por exemplo, de financiamento, você pode dar um sinal de 1.500 reais, mais cinco parcelas de 994. E vamos aí, escolher 90 meses para pagar. Você vai pagar 395 reais. Fala a verdade. Você paga tranquilo. Não tem comprovação de renda? Não. Sem comprovação de renda. Mesmo. Fala a verdade. Não perca essa oportunidade. Essa promoção até segunda, dia 30 de dezembro. De segunda a domingo, das 9h às 20h, Avenida Ministro Petrônio Portela 2001, aqui na Freguesia do Ó. Telefone 878-1985 e... 257-9555. Olha... Ligue para a gente. A Habitacional São Paulo está aqui para atendê-lo da melhor maneira. E o Inocop Bandeirante está te esperando com essa super dica. Aproveite.